A segunda temporada de Invencível nos apresentou diversos personagens extremamente interessantes, como o Blindado, o Invencível Sinistro, Angstrom Levi, entre outros. Entretanto, os que mais chamaram a atenção para mim, e para alguns, foram os três Viltrumitas apresentados no terceiro episódio de Invencível. Então, eu decidi fazer uma pequena saga de Quão Poderoso é, dessa vez falando sobre os três novos Viltrumitas. Esse primeiro vídeo vai apresentar o Quão Forte é Vido, um Viltrumita criado originalmente para a série, e sendo até então o único Viltrumita de cabelos loiros apresentados tanto na animação quanto nos quadrinhos. No caso, Viltrumitas puros, já que todos possuem cabelos negros. Antes do vídeo começar, deposita o salário aqui embaixo em um comentário para apoiar mais ainda o canal. E se não tiver o que comentar, comente simba, que isso ajuda bastante. Por fim, se não for inscrito, se inscreva, para chegarmos aos 8 mil inscritos. Tudo dito, segue para o vídeo. Vamos começar pela sua história. Vido é um Viltrumita com mais de 2 mil anos de idade. Vido sobreviveu a duas grandes ameaças contra a raça Viltrumita. Primeiramente, ele sobreviveu ao Grande Espurgo, uma guerra entre os próprios Viltrumitas, que deixou apenas os mais fortes vivos. E depois, ele sobreviveu ao vírus Praga, um vírus letal para a maioria dos Viltrumitas, matando mais de 90% da população. Anos depois, Vido ajudou Tula e o Lucan a interrogar a Alien, ou Alien, da Coalizão de Planetas, sobre o Viltrumita que abandonou seu posto na Terra e seu filho. Quando o Alien recusou, eles espancaram brutamente, o deixando para morrer. Em algum momento, Vido descobriu que o Viltrumita era Nolan e que havia fugido para Tlaxa. Então, recebeu ordens para ir lá e capturar Nolan. Vido e os outros dois guerreiros Viltrumitas apareceram no céu de Tlaxa. Quando o Miniman tentou fugir do Império Viltrumita pela primeira vez, Vido e seus aliados destruíram as cidades e mataram o povo de Tlaxa, causando quase sua extinção antes que o Miniman saísse do esconderijo e encontrasse eles no céu acima da capital. Depois de derrotar o Lucan, o Miniman invenciva o retornar à capital e descobriram que Tula e Vido haviam assacrado muitos Tlaxans, o que horrorizou o invencível e devastou o Miniman. Vido e Tula então chegaram no local, onde Vido ficou satisfeito por o Miniman não ter enfraquecido após o encontro com o Lucan e não apareceu abalado quando o Miniman afirmou ter matá-lo. Depois de chamar os Tlaxans de fracos e merecedores de morte, o Miniman enfrentou Vido em uma batalha brutal, que terminou com o Miniman esmagando o crânio de Vido. Não se sabe se Vido sobreviveu à luta contra o Omni-Man, ou se foi morto em combate, pois não foi visto sendo levado de volta pelos Vitrumitas. Vido é um Vitrumita de sangue puro, e isso oferece a ele incríveis capacidades que vão além das outras raças do universo Tivencível. Vido é dono de uma incrível força física, capaz de destruir estruturas gigantes e causar estragos massivos. Vido também é extremamente rápido, conseguindo viajar entre planetas apenas com sua velocidade de voo. Vido também possui outras habilidades incríveis básicas de um Vitrumita, como conseguir lutar por horas sem cansar, longevidade, voo, sub-sentidos, lembrando que os Vitrumitas da série possuem sub-sentidos, coisa que não ocorre nos quadrinhos. Vido também é dono de uma semi-invulnerabilidade, que o permite resistir a qualquer tipo de dano no universo. Por fim, Vido consegue manter sua respiração presa por semanas, assim como todos os outros Vitrumitas. Vido se mostrou ser extremamente forte, principalmente contra Alien ou Alien. Vido conseguiu mandar ele para longe com apenas um tapa bindado, após isso também mandou ele para longe com um soco, e o fez cuspir sangue com um forte soco em sua barriga. Os impactos de Vido se mostraram tão fortes, que ele foi capaz de gerar ondas de choque ao chocar seus punhos com um Omni-Man. Com seu corpo, ele se mostrou capaz de abrir uma cratera no solo apenas, e chocar com a mesma tentativa de ferir o Omni-Man. Ele também conseguiu mandar o Omni-Man para longe voando com um suco, assim como também tirar sangue do mesmo com um dos seus sucos, e causar um sangramento nasal em um Omni-Man com sua cabeçada. Vido é um dos Vitrumitas mais resistentes apresentados na obra. Até a segunda temporada, ele foi capaz de resistir a um soco em cheio na cara por um Omni-Man, lembrando que o Omni-Man foi capaz de causar uma avalanche na primeira temporada. Vido também se mostrou bastante resiliente contra múltiplos golpes, conseguindo resistir a vários golpes de vencível e Omni-Man. Vido também foi acertado por um golpe de Omni-Man, e se trocou em uma grande estrutura, quebrando a mesma no processo. Entretanto, a durabilidade de Vido se mostrou ter um limite, quando Omni-Man deu um poderoso soco nele, que danificou brutamente sua cabeça. Vido também se mostrou extremamente rápido, conseguindo acompanhar o Omni-Man em uma batalha aérea. Lembrando que na primeira temporada, Omni-Man é tão rápido ao ponto de deixar burrões de velocidade ao se mover, além de conseguir acompanhar personagens como o Vento Vermelho. Vido também se mostrou rápido ao ponto de conseguir interceptar o Omni-Man, que estava voando para ajudar seu filho Mark. Vido possui incríveis habilidades de combate, conseguindo lutar constantemente no ar contra seus inimigos sem perder o equilíbrio, e mostrou até conseguir segurar o Omni-Man por alguns instantes, dominando o mesmo com suas poderosas mãos. Lembrando, Vido é um militar Vitrumita, então ele no mínimo tem um treinamento de combate extremamente avançado, além de ter mais 2 mil anos de experiência em combate. Em conclusão, Vido é um Vitrumita no mínimo Niveolite, por conseguir acompanhar o Omni-Man em combate, que até então é o Vitrumita mais forte apresentado na série, que só foi derrotado por ter sido pego de surpresa contra o Lucan. Vido se mostrou ser mais forte do que Tula, que teve dificuldade de lidar com o invencível lutando a sério. Vido é extremamente poderoso, e não sabemos se ele está vivo ou morto, já que o ferimento dele foi bastante grave, mas Vitrumita sobrevive em ferimentos do tipo constantemente. Os novos e outros mitos apresentados na série são extremamente poderosos, mas e aí, o que você achou do vídeo? Se quiser que eu traga mais vídeos falando sobre o Lucan e Tula, deixa nos comentários, e também depois de deixar o seu like. Se o vídeo for bem, eu corro para trazer esses vídeos para o canal. Não esqueça de deixar seu like aí embaixo, e também um comentário. Tudo dito, até a próxima! Até a próxima!